O que é a lei de votos? Todo tipo de bens ou vantagens para o eleitor, como caixas d'água, dentaduras, todo tipo de coisa civil, além de dinheiro, calçados, panelas, tijolos, tudo isso, num país tão pobre, os políticos se aproveitando dessa pobreza e da ignorância vão lá comprar os votos do eleitor. Então, essa lei é uma lei extremamente bem sucedida, mais de mil políticos perderam os mandatos entre 2000 e 2014 por conta dessa lei e nós só temos a celebrar, comemorar essa data, 29 de setembro de 2014, os 15 anos da lei contra a compra de votos, a lei 9840. Parabéns para todos nós brasileiros.